Boa tarde meus amigos, Bruna aqui da BL Inovações Porcelanataria, cortes e designs em porcelanato fazendo mais um vídeo aqui pra vocês pessoal e passando algumas dicas aqui de porcelanataria hoje a dica pra vocês aí que tá no setor da porcelanataria é como virar borda de um centímetro e meio nos espelhos que nem vocês estão vendo aqui ó, esse porcelanato aqui nos espelhos é feito de porcelanato né não outro material que o foco aqui é a porcelanataria, voltando aqui né esse porcelanato aqui pessoal é um porcelanato da dame, é o branco parede, polido alguém que já trabalha com esse material aí né, nós já trabalhamos né o pessoal aí deve já conhecer que esse material é um material extremamente duro de trabalhar né às vezes na hora de tirar um filetinho igual esse aí quebra na serra até sair um inteiro nesse caso é a peça aqui tem 1,20 né, com 15 de largura, que é o espelho ou rodopia que vai ser colocado atrás dos lavatórios na hora que é instalado, porque aqui na BL Inovações a gente, eu no caso eu corto a parede a parede para estar embutindo um centímetro para dentro, um centímetro e meio né, e aí para esconder esse corte a gente coloca esse rodopia ou espelho vai depender de região aí o pessoal fala né, cada região fala de um jeito diferente eu aqui eu falo espelho, e aqui pessoal eu vou mostrar para vocês como que é o processo de ajuste e colagem né aqui eu já colei que vocês estão vendo né, aqui tem um centímetro e meio essa borda já colei esses dois espelhos, aí só está faltando a parte de polimento, que aqui eu faço polimento aqui na massa com a ponta da lixa 400 para não danificar o produto né, muitos usam estilete, no meu caso eu não gosto de usar o estilete porque o estilete não dá um acabamento bacana, eu não me acostumei né, eu costumo passar a lixa, não danifica nada no produto tá bom, depois eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui pessoal, eu coloquei, prendi essa peça aqui, esse é um outro espelho que vai debaixo da bancada que vai substituir o armário, já prendi esse espelhinho aqui, essa peça, ela tem seis e vou ajustar essa bordinha aqui de um centímetro e meio que vocês estão vendo né vou ver se eu consigo filmar e colocar ao mesmo tempo aqui para vocês ó, depois de ajustada ela aqui ó, vou mostrar para vocês ó você vem aqui e ajusta ela certinho ó, no esquadro, o esquadro está preso ali aí depois de ajustado certinho, pega a fita, cola a fita aqui ó, cola uma, duas, três, três fita três pedacinhos de fita dessa aqui, depois que passa a massa plástica na meia esquadria né primeiramente faz a meia esquadria né, afina e depois passa a massa aqui né, no filetinho, na bordinha e cola com a fita, aqui nesse caso eu já fiz já a meia esquadria da cabeça, que vai virar uma cabeça aqui ó aqui vai virar uma cabeça aqui, uma bordinha aqui, e eu já fiz a meia esquadria, beleza? é fácil, é simples, tem que ter paciência, ainda mais num porcelagarto como esse que ele é bem ressecado ele, qualquer coisinha, ele, ele, ele não é que ele é ruim, ele quebra né é que ele quebra com facilidade, ele é bem ressecado, tem que ter mais delicadeza para trabalhar com ele ele é mais rígido no caso né, então é isso pessoal, vocês que estão começando aí no setor da porcelanataria, tá aí o segredo de virada de filetinho ou borda nos espelhos eu corto com um centímetro e meio, nessa parte aqui ó, é a mesma coisa fez a meia esquadria na cabeça, pega um pedaço de 15 mais ou menos o tamanho da cabeça e vem aqui ó, e ajusta ó, aí cola com a fita também, e a massa plástica, beleza? aqui ainda vou lixar também, vou fazer o lixamento, e é isso aí ó, beleza? aí está o segredo, faz a meia esquadria na cabecinha aqui, e pá, beleza? e é isso aí, eu vou colar aqui, dou uma lixada, dou um adiantamento aqui, dou uma lixada mais ou menos e eu volto aí dando continuidade, mostrando pra vocês como que ficou a parte da borda colada qualquer dúvida aí, pode comentar aí no nosso canal, tá bom? e aí já volto aí pra dar continuidade aí, finalização desses espelhos pra vocês verem aí pessoal, voltando aqui, dando continuidade no vídeo de colagem de borda dos espelhos, né? da pia, do lavatório com a cuba esculpida, e aqui pessoal, vou mostrar pra vocês, né? no caso, já colada aqui pra vocês verem ó, a borda aqui, de um centímetro e meio já fiz o polimento, o processo de polimento é muito simples pega uma lixa 400 e coloca na máquina de regulagem aqui ó, de velocidade deixa mais ou menos na velocidade aqui, é 4, né? na velocidade 4 essa máquina aqui, ela é da Black & Decker, né? uma das marcas aí, de um valor bem baixo que você tá comprando vende na van essa máquina e aí, depois que você colocar a lixa no pratinho com velcro aí você pega só a ponta dela, devagarzinho, sem forçar muito ainda mais nesse material branco, senão ele pretende, né? fica preto e aí vem bem devagarzinho, ó, depois passa na quina a cola, depois que você tampar a cola, tampar o buraco só põe na pontinha, não precisa lambuzar muito porque aí você tem que passar o estilete eu não uso o estilete porque com o estilete fica buraquinho, né? depois tem que ficar passando cola de novo e repassando e repassando, não aí eu não uso o estilete, eu não me adaptei com o estilete, né? de vez em quando eu passo a espátula mesmo, assim pra tirar o excesso mas eu prefiro a lixa pra tá dando acabamento e fica assim, pessoal, ó beleza? fica uma borda bem bem com acabamento top, né? e aqui, pessoal, eu também fiz esses nichos junto com esses espelhos virado o bordo também, né? esse material aqui ele é um porcelanato com os diamantes, os negócios aqui uns mármores, né? parecido com aquele onyx, né? mas esse aqui já tem mais detalhes em cristais, assim, né? diamantes, essas coisas assim polido, né? esse material é da Dami também esse porcelanato ele é um chamado geúdo, né? uma das estampas mais lindas aí da linha da Dami, né? que eu achei, assim que eu acho uma estampa bem top e também foi uma experiência pra mim porque eu tive que manipular a cola aqui pra tá fazendo no tom ideal desse material também fiz o nicho sem emenda na moldura não tem emenda, ó na moldura inteira, né? virado o borde de um centímetro e meio ó, pra vocês verem como que fica top e o branco, né? o branco parede ali que é do mesmo cliente que vai aqui no lavatório com o braço estendido beleza, gente? gostaram da dica aí? qualquer dúvida comenta aí no nosso canal, né? deixa o seu comentário aí no vídeo que eu vou estar respondendo qualquer dúvida de vocês a respeito do polimento da colagem de borda, né? e da finalização em si espero que vocês tenham gostado aí dessa dica eu não consigo colocar o celular pra ir filmando e eu trabalhando por causa que eu não tenho é uma câmera boa eu faço a filmagem depois que o serviço está pronto mas assim a gente responde qualquer dúvida do do pessoal aí que segue a página beleza? espero que vocês tenham gostado aí curte, compartilhe deixe seu like aí no nosso canal bela inovação de porcelanataria cortes e design em porcelanato e aqui eu estou pra tirar a dúvida de vocês, né? ficou um ótimo trabalho aí graças a Deus eu tenho feito um ótimo trabalho para os nossos clientes eles têm gostado bastante, né? também curte a nossa página no Facebook é o mesmo nome bela inovação de porcelanataria cortes e design em porcelanato e eu vou deixar o link aí pra você estar acessando a página e seguindo nós lá e curtindo também beleza? e nessa quarentena aí, pessoal eu estou aqui trabalhando graças a Deus eu trabalho sozinho como vocês estão vendo com o portão meio que aberto na verdade eu já até subi o portão ali depois eu tenho que baixar ele ali mas eu deixei o portão meio que aberto por causa que a fiscalização está lutando um monte de gente aqui na minha cidade mas eu tenho que trabalhar não tem jeito, né? eu pago dois aluguéis aqui e o pessoal aí está tudo parado a cidade aqui em Birigui está tudo parado mas graças a Deus eu estou aqui trabalhando firme e forte se vir alguém eu falo eu não posso ficar parado não tem como ficar parado, né gente? tem que movimentar o Brasil o Brasil não pode ficar parado beleza? e se eu começar falando aqui vai entrar em política e eu não quero beleza? eu quero só falar da porcelanataria aqui para vocês e mostrar o nosso trabalho como que é executado e como que é feito, né? e se tiver dúvida eu vou estar respondendo vocês beleza gente? muito obrigado pelos inscritos aí em nosso canal né? está chegando aí a quase 530 inscritos está 526 depois que eu olhei aí na hora do almoço mais ou menos e só está crescendo o nosso canal, gente eu pretendo chegar a mil inscritos aí esse ano, hein? vamos aí compartilha é, deixa seu like assine acesse, né? é o sininho de notificação, né? ativa quer dizer não é acesse ativar o sininho de notificação às vezes eu erro aí mas fazer o que, né? e nossos vídeos é tudo isso aí, pessoal é tudo caseiro mesmo não tem vinheta não tem nada é tudo pelo celular aqui, ó amador mesmo, né? sem ser profissional na parte aí de filmagem mas está ótimo, né? você está entendendo o que eu estou falando está ouvindo claramente e qualquer dúvida eu estou aí para responder muito obrigado a todos aí um forte abraço do Bruno da BL Inovações por ser na Nataria Deus à frente de todas as nossas coisas sempre do nosso trabalho da nossa vida ele que comanda todo mundo comanda nós, né? por isso que ele tem que estar por isso que ele Deus tem que estar sempre à frente de todas as nossas das nossas coisas que a gente faz e ele sempre vai abençoar cada dia mais beleza? muito obrigado fica com Deus a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo